Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Já chega dando seu joinha, já chega se inscrevendo no canal se você gosta desse tipo de vídeo, de bate-papo, sobre Portugal, sobre viagens, sobre morar pelo mundo, sobre tudo desse universo. Então já chega dando seu joinha e se inscrevendo no canal, tá? Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Natália, eu moro aqui em Portugal, já tem quase dois anos, eu moro fora do Brasil há quatro anos e meio. E trago aqui no canal várias novidades, várias informações sobre morar em Portugal, sobre viajar, sobre dicas de viagens, enfim, tudo desse universo. Então seja muito bem-vindo e vamos lá para o vídeo, tá bom? Como vocês já viram aqui essa semana, eu passei as férias no Algarve, foi o meu segundo ano de férias no Algarve e eu sou um pouco suspeita, porque eu sou realmente apaixonada por Portugal, eu acho um país muito completo, um país muito bonito, tem um pouquinho de tudo, né? Tem um pouco de cidade grande, tem um pouco de cidade de interior, tem praia, tem montanha, tem neve, tem sol, tem tudo nesse país. Eu realmente gosto muito disso, dessa diversidade, de você poder escolher o que você quer no momento e partir para onde você quer ir, né? Então eu gosto realmente muito disso. E o tema do vídeo hoje é se vale a pena passar férias no Algarve. E na minha opinião é que sim, que vale muito a pena passar férias no Algarve. Mas isso também depende aí das suas expectativas, daquilo que você espera, né? Se você é uma pessoa que gosta de praia, se você é uma pessoa que gosta de movimento, se você não se importa que tenha muita gente, sim, o Algarve é o lugar ideal. Normalmente, a região de Portugal que no verão mais enche, né? Então tem praias belíssimas, tem lugares belíssimos, tem cidades belíssimas. Então, claro, né? Ninguém é bobo. A pessoa que tem a oportunidade de passar férias e de repente não vai pra fora do país, claro que escolhe passar férias aqui em Portugal. E não porque não tem outra opção, não porque é mais caro, não. Porque realmente é uma opção maravilhosa que tem em Portugal. Então se tem um lugar maravilhoso pra você ir dentro de Portugal, pra que você vai pra fora de Portugal, não é verdade? Eu mesma já falei aqui algumas vezes, que acho que eu comentei na live que teve essa semana aqui, né? Que já tem dois anos que eu moro aqui em Portugal e eu só fui pra fora do país duas vezes. O restante do tempo quando eu viajo é pra dentro de Portugal e eu não me arrependo de maneira nenhuma. Porque o que eu tenho conhecido de lugar diferente aqui em Portugal, o que eu tenho conhecido de belezas, de diversidade, de pessoas diferentes, de cultura, apesar de ser o mesmo país, cada região, cada pedacinho tem as suas tradições, tem a sua coisinha diferente, né? Então eu tenho conhecido muito Portugal e tenho me encantado cada vez mais. Então, atualmente, enquanto eu não conheço cada pedacinho de Portugal, eu não me canso de viajar por aqui, eu realmente gosto muito. E como eu falei, tem duas... Eu vou fazer um vídeo, amanhã vai ao ar um vídeo falando sobre isso, né? Sobre as duas grandes regiões que tem aqui em Portugal de praia, que é a região do Algarve e a região da Costa Alentejana, tá? Então amanhã eu vou falar melhor sobre isso. Mas tem uma grande diferença dessas duas áreas, tá? Mas agora eu vou falar um pouco do Algarve, né? É uma região muito ampla, né? Se você olhar no mapa, você vê que é uma parte considerável, uma parte grande ali do sul de Portugal. E já na parte ali esquerda, né, que você vê também no mapa, ali é a parte da Costa Alentejana. Então essas partes, né, que contornam aí Portugal, então a costa e depois o sul, é que corresponde embaixo ao Algarve e do lado a Costa Alentejana, tá? Apesar de serem lugares magníficos, de terem praias magníficas, eu vejo uma grande diferença dessas duas regiões, né? Mas voltando, né, se vale a pena passar as suas férias no Algarve, vale sim, vale super a pena. Se você gosta de diversidade, gosta de ver coisas diferentes, cidades diferentes, você gosta de praia, mas você não quer ficar somente na praia, você também gosta de cidade, de festa, de bares, de shopping, de parques aquáticos. No Algarve tem muitos parques aquáticos, tem muito entretenimento para as crianças, né? Porque às vezes a criança só vai para a praia, só vai para a praia, se cansa um pouco, acha um pouco chato. Então o Algarve oferece uma gama muito grande também de parques diferentes, né? Coisas de natureza, de bichinho, ou mesmo de parques aquáticos, com toboáguas, com piscinas. Então soma, né? Soma praia e soma com outros atrativos diferentes. Então para jovens, por exemplo, que querem passar com namorados, com amigos, é um lugar que tem muitas cidades com bares, com festas, sempre tem festas, estão sempre promovendo festas, né? Para a família também, então tem muitos parquinhos, tem muitos lugares ao ar livre, muitas feirinhas, tem muitas festas tradicionais em algumas vilas também. Então, Algarve não é só praia, né? Isso eu quero trazer para vocês. Tem gente que pensa que Algarve pensa logo nas praias, obviamente, né? Porque é o destaque mundial, né? As praias do Algarve são belíssimas. Mas não só isso, o Algarve tem muito mais do que isso, tem muito mais para oferecer. E também tem cidades muito grandes, né? Então, para sair um pouco daquela mesmice, né? De Lisboa e Porto, de repente, você está pensando em considerar uma região, o Algarve também é uma boa região. Claro que no verão tem muito mais oportunidade de emprego. No inverno é um pouquinho pior, mas também não quer dizer que não tenha. Claro que também tenha, porque não é só do turismo, não é só de verão que vive o Algarve. Também tem outras coisas também. Obviamente que o foco é turismo, o foco é sol e praia, o turismo do sol e praia, mas não só isso, né? Então, sim, vale super a pena. Não é, como o vídeo que eu também já postei, se você ainda não viu, vou deixar aqui nos cards. Não é caro passar férias no Algarve, né? Você juntando um valor, né? Um pouquinho por mês, para poder pagar pelo menos a estadia, né? Mesmo assim, não sai caro. Se você for comprar um hotel, por exemplo, se for pagar um hotel, um quarto para duas pessoas, um quarto para quatro pessoas, vai sair muito mais caro. Então, se você paga uma diária de 80 ou de 150 para quatro, cinco, seis pessoas ou até mais, sai muito mais a pena e você tem muito mais liberdade porque você mora, você está vivendo aquela uma semana, aquelas duas semanas de férias com uma casa, com toda a estrutura, com todos os móveis, com todos os eletrodomésticos, com internet, com ar-condicionado, com cozinha para você cozinhar, enfim. Então, essas facilidades que tem, né? Vale muito a pena. Você vai no mercado, você compra aquilo que você quer, né? Normalmente, você fica hospedado em casas próximas da praia, que também tem vários restaurantes, tem vários cafezinhos para você poder passear no final da tarde. Então, assim, vale muito a pena passar as férias no Algarve. Então, esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o joinha. Se inscreva nesse canal, se ainda não é inscrito. Estamos quase chegando aí aos 10 mil inscritos. Se você tem alguma ideia de comemoração para os 10 mil inscritos, deixa aqui embaixo nos comentários. Essa aí é a nossa grande dúvida que surgiu aí na nossa live de segunda-feira. O que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer? O que vocês querem que eu faça? Algum lugar que vocês querem que eu visitem aqui em Portugal? Algum assunto específico que vocês queiram que eu fale, assim, em comemoração dos nossos 10K? Algum desafio? Alguma coisa? Não sei. Eu queria fazer alguma coisa diferente para comemorar esse marco aqui no canal, tá? Então, se você tem alguma ideia viável, né? Claro, você deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ficar muito feliz de ler e depois a gente pode escolher juntos, quem sabe, a melhor opção, a melhor sugestão de vocês, tá bom? Não esqueça de me seguir também no Instagram, Turismo Algo é pelo Mundo Oficial. É lá que eu posto vários stories. É lá que você sabe em primeira mão tudo aquilo que eu faço, os lugares que eu vou, as fotos que eu posto. Então, tá ficando muito bonitinho lá o meu feed. Então, dê uma conferida lá, segue lá, dê o coração, dê o follow e tudo aquilo que tem direito, tá bom? Então, é isso. Um beijo. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho